LG G-Pad 8.3, já tá gravando, né? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer um preview do tablet da LG, é o primeiro tablet da LG a chegar no Brasil, chamado G-Pad 8.3. Então, sem mais delongas, vamos ao preview. Bom, então vamos aí às primeiras impressões do LG G-Pad 8.3. Então, o nome mesmo já está dizendo que ele é um tablet de 8.3 polegadas, tá? Ou seja, o que a gente gostou nele logo de primeira foi o tamanho, porque dá tranquilamente para você pegar com apenas uma mão, manusear com apenas uma mão, segurar tranquilamente. E para ler um livro, por exemplo, ele também é leve, ele pesa 338 gramas. Para efeito de comparação, o iPad Mini Retina pesa 331 gramas. Outro tablet que tem tamanho semelhante é o Galaxy Tab Pro 8.4, que é da Samsung, ele pesa 331 gramas. Ou seja, então está dentro de um padrão aí que dá para você segurar tranquilamente na mão, isso é legal porque é bem confortável. Outra coisa interessante foi que ele é bastante fino, tá? Ele tem 8,3 milímetros de espessura, tá? Para efeito de comparação também, o iPad Air de 9.7 polegadas tem 7,5 milímetros de espessura. E o iPad Mini Retina também 7,5 milímetros de espessura. Então é bem legal. Outra coisa bacana é que ele tem a tela totalmente aqui lisa, não há botões físicos, tá? Aqui na frente. Então você pode falar, pô, mas toda hora eu tenho que apertar o botão do lado aqui para ligar. Ele tem uma função interessante que é a mesma do LG G2, do smartphone da LG também. Que é só você dar dois toques aqui na tela e ele não liga. Vamos de novo então. Ele tem uma função legal, bem interessante, que quando você dá dois toques na tela ele liga. Ah, muito bem. Isso é bem legal. Se você der dois toques na tela novamente ele desliga. O interessante é que ele tem ícones aqui que você pode acessar diretamente da tela bloqueada, né? Então, por exemplo, eu quero chamar aqui o Chrome. Eu clico nele e arrasto. Ele vai abrir diretamente aqui para mim o Chrome. Outra coisa também é o material bem legal. Isso aqui, pessoal, não é alumínio. Isso aqui é um plástico. Mas ele imita um alumínio escovado. O que a gente pode sentir é que é realmente bem parecido com o alumínio. É um plástico bem resistente mesmo. Ele não abre, não tem acesso à bateria, é lacrado. Bom, pessoal, vamos falar de desempenho. O primeiro desempenho da tela, o que a gente sentiu logo de início, quando a gente começa a usar o tablet, é que ela tem uma ótima resposta ao toque, aos aplicativos. Ela vem, assim, você tocou, ele abre sem titubear. Assim, é bem fluido mesmo. É bem interessante. A experiência de uso é bem legal nele. É bastante fluida. Bom, a tela tem uma resolução de 1.200 pontos por 1.920. Isso já é uma alta definição, tá? Assim, puxa, não tenho o que dizer, assim, da tela, reclamar da tela. Você não vê os pontos. Vamos ver aqui um vídeo, tá? No Netflix. Como a gente está falando de desempenho, vamos falar da configuração, né? Já vimos que a tela é legal. O Gpad, ele tem um processador Snapdragon 600, de 1.7 GHz, com 2 GB de memória RAM. Já é um processador, já é uma velocidade bem legal. Os 2 GB ajudam bastante, tá? Como o GPU, né? O processador gráfico, ele usa o Adreno 320, que também é uma boa GPU gráfica, tá? Também não é a mais moderna, mas é uma ótima GPU gráfica. E a gente notou isso aí, tá? Em jogos como o Real Racing 3, Dead Trigger 2, tá? O Tempo Run, tá? Todos, assim, os jogos fluíram muito bem, assim. Não tive mesmo o que reclamar aí nessas primeiras impressões que a gente teve do Gpad. E o armazenamento, ele tem 16 GB internos, tá? E tem aqui um slotzinho para cartão micro SD, para você expandir ele até mais 64 GB. Vamos falar da câmera. O Gpad, ele tem uma câmera frontal, tá? Como vocês já estão vendo a imagem aí, o nosso cinegrafista Renan, tá? Ele faz vídeos em 720, ou seja, já é qualidade HD, alta definição, e faz fotos em 1.3 megapixels. Bom, a câmera traseira faz vídeos em Full HD, ou seja, 1080 linhas, tá? E fotos em 5 megapixels, tá? Quanto aos recursos, tá? Não tem muito o que dizer. Tem as configurações aqui para efeitos de cor, temporizador, tá? A gente achou uns recursos legais que vem com o Gpad, que são algumas funções que a LG inseriu, tá? Trata-se aí do Q-Memo, quando você aciona ele, você pode fazer anotações em qualquer tela que ele está capturando. Aí você salva, isso pode ser no caderno aí, ou na galeria. Pronto, salvou, ele volta aí para você operar o tablet normalmente. Tem ainda o Q-Slide, que funciona com alguns aplicativos, por exemplo, aqui eu estou chamando o calendário. Ou seja, você pode visualizar o calendário enquanto você fica usando o tablet. Por exemplo, você pode estar usando o seu e-mail e vendo aqui o calendário aqui do lado. Você pode assistir um vídeo, tá? Enquanto você está vendo o e-mail, tá? E você move para o local que você quiser. Isso já existia nos telefones, nos smartphones da LG, mas a gente achou isso aqui mais interessante para a tablet, porque a tela é maior. Outra coisa bacana também é... Ele tem uma opção chamada deslizar para o lado, tá? Quando você usa três dedos, tá? Você joga esse problema aqui para o lado e ele armazena aí o aplicativo, ele não fecha. Quando você chama aqui a cortina, tá aqui os aplicativos, você pode ver ele como se fosse uma multitarefa aqui. E também tem o Keeper, quando você aciona ele, tá? Eu não tenho aqui ativado, mas ele funciona para emparelhar com outro smartphone Android, tá? Não precisa ser um smartphone da LG. E, por exemplo, você pode deixar seu smartphone lá na sua casa, quando você está assistindo TV. E quando você receber SMS, alguma mensagem, você pode responder pelo tablet. E também, quando você aciona o Keeper no tablet, ele vai abrir o último aplicativo que você tinha aberto no smartphone. Por último, aqui temos a bateria, né? Nós ainda não tivemos tempo de fazer TSD bateria, mas ele usa uma bateria de 4.600 mAh. É aí a capacidade dela. Tá dentro da média aí para tablets desse tamanho. E a gente acredita que vai durar aí em torno de 10 horas de uso contínuo assistindo um vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do preview. Então, curte o vídeo, favorita, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, segue a gente na rua. Deixa as dúvidas aqui embaixo, porque se é só um preview, a gente vai utilizar as dúvidas para responder todas elas no review, no vídeo review que ainda vai seguir. E é isso aí, pessoal. Mais um vídeo de produto aí para vocês. Falou? Até o próximo. Pode falar alguma coisa, Renê. Tá tendo certo. Pode falar qualquer coisa. O quê? O quê, Renê? Cabeça de mamão. Ah, é teste. Fala o som, pelo amor de Deus. Teste, estamos gravando. Agora o LG Gped. Oi, pessoal, beleza? Como estão vocês? E... Enrosquei tudo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou ficar rindo.